Olá, eu sou a professora Vanessa do Desperta Luz e hoje vamos falar como será a primeira semana para o signo de Arias. Este é um novo projeto aqui no canal e se você gostar, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar com os arianos, porque isso ajuda muito a apoiar a continuidade desse trabalho. Essa leitura será dividida em três etapas. Na primeira etapa eu vou ver qual é o arquétipo da semana, aquele que terá mais força aí na semana. Também qual é o bloqueio, qual é o próximo passo sugerido pelo tarot para trabalhar da melhor forma possível esse arquétipo. Teremos no segundo momento o panorama geral de como está a energia nas principais áreas da vida. E finalmente um conselho final, uma afirmação para que você possa também levar para a sua semana. Lembrando que esta é uma leitura coletiva, pode não ressoar com todo mundo. Se não ressoar, é interessante assistir o vídeo do seu ascendente, porque podem ter informações interessantes para você no outro vídeo. Tudo bem? Vamos começar então, vendo qual será o arquétipo da semana para o signo de Arias. Qual é o arquétipo da semana para o signo de Arias? Arquétipo da semana, da primeira semana de 2024 para o signo de Arias. Vamos lá. O arquétipo da lua. Olha que interessante, né? É um pouco diferente da personalidade do Ariano. O arquétipo da lua tem como potencialidade a sua conexão interior. Então isso estará favorecido na primeira semana de 2024. Aquele período que você tira para refletir, para pensar ali sobre o que está acontecendo, ouvir a sua voz interior, ficar em silêncio, ficar em contemplação, de repente passar aí algum tempo, em contato com a natureza, né? Em contato com as suas emoções, aquilo que desperta as suas emoções mais profundas. Isso estará extremamente favorecido. Por um outro lado, o arquétipo da lua pode despertar alguma melancolia, alguma nostalgia, aquela saudade do passado. Isso é muito compatível com a passagem do ano, né? Também pode tender a pessoa ali a se envolver na ilusão, a não querer enxergar a realidade como ela é. Então o arquétipo da lua vem para lembrar a necessidade de receber de frente aí esse 2024, enxergando os detalhes que fazem parte da realidade, porque a partir dessa conexão interior, será mais fácil lidar com essas perspectivas que podem não ser tão favoráveis. É uma carta que também favorece o campo dos relacionamentos. Então se você tem um relacionamento, né? Ou está buscando começar um relacionamento, o arquétipo da lua ajuda bastante nisso, desde que você tenha essa disposição para ver o outro como ele é e se mostrar como ele é. Esse arquétipo também fala daquilo que está oculto vindo à tona. Então de repente, pode ser que você tenha pedido aí algum tipo de sinal para a espiritualidade, alguma resposta, isso é favorável então a aparecer, digamos assim, no início de 2024, porque o arquétipo da lua também traz à tona aquilo que está oculto. Agora vamos ver quais são os bloqueios, né? Que podem impedir você de tirar o melhor aí desse arquétipo, e qual seria o próximo passo sugerido pela espiritualidade. Então, mais informações aqui para o signo de Ares. Vamos ver quais são os bloqueios, conselhos, direcionamentos para o signo de Ares. Vamos lá. Nós temos aqui, então, o 6 de copas, a roda da fortuna, o 10 de paus, o 3 de copas. Como energia geral, nós temos o 10 de espadas. Bom, nós temos duas cartas de 10 aqui, né? Nós temos o 10 de espadas e o 10 de paus. Essas duas cartas são cartas de finalizações. Elas pedem para deixar para trás aquilo que não cabe mais, aquilo que não faz bem. O 10 de paus fala muito da sobrecarga, das pessoas que não conseguem colocar limites saudáveis na sua relação, no seu dia a dia. Aquela pessoa que quer abraçar o mundo com as pernas, fazer tudo sozinha, fazer pelos outros e depois acaba ficando sobrecarregada. O 10 de espadas fala sobre um sofrimento mental que precisa chegar ao final. Então, de repente, se existe aquele diálogo constante mental que não favorece a sua potencialidade ou aquelas crenças que não estão permitindo o fluxo da vida, né? Então, o tarô pede para que isso seja trabalhado, para que sejam liberadas essas crenças limitantes que ainda estão reverberando no campo ou podem até ter sido já finalizadas recentemente. E também analisar essa questão da sobrecarga. Começar o novo ano se libertando dessa carga extra que você acaba carregando, né? E que impacta de uma forma negativa na sua energia. Então, a lua, ela favorece muito esse movimento, né? De você finalizar, de você colocar limites saudáveis, porque a partir do seu olhar interior, a partir do seu autoconhecimento, você consegue entender o que é importante para você e colocar esses limites saudáveis. Num aspecto mental, nós temos aqui o 6 de copas. Olha, o 6 de copas fala sobre as trocas equilibradas que precisam acontecer na nossa vida. Isso conversa muito bem com a carta do 10 de paus, né? De repente, uma pessoa que faz demais, sabe? Que se doa demais, que produz demais e acaba não recebendo em troca na mesma medida. Então, pede para dar uma olhada nisso, nesses relacionamentos, senão é isso que está desgastando. Esse negócio da pessoa só dar, dar e não receber em equilíbrio. O emocional está aqui com a roda da fortuna, que é uma carta de movimento. É uma carta positiva, porque ela fala de ciclos de sucesso, de prosperidade. E fala também da necessidade de deixar com que as coisas fluam, né? Deixar que essa roda se movimente. A nossa vida, ela é feita de ciclos, é feita de mudanças o tempo todo. Quando nós resistimos, acaba havendo uma estagnação da energia. A roda da fortuna convida a permitir que esse fluxo aconteça, sabe? A permitir que as mudanças aconteçam, que os ciclos que precisam ser finalizados sejam finalizados. Quanto mais nós nos entregamos a esse fluxo da vida e permitimos que essa roda flua, que essa roda gire, mais rápido nós saímos de períodos difíceis e mais rápido entramos em períodos mais positivos. A roda da fortuna também combina muito bem com o final do ano, uma vez que é sempre uma passagem de ciclos, são sempre finalizações que acontecem, né? Isso é bastante natural. Assim como a lua, né? A lua também fala dos ciclos que finalizam, sabe? Então também são duas cartas que conversam muito bem essa necessidade de avaliar o que precisa ser finalizado para que você possa ir em frente de uma forma mais leve, né? Recebendo o novo que está por vir. E o próximo passo, nós temos o três de copas, que é uma carta de comemoração, é uma carta de alegria, é uma carta de parcerias. Então se de repente você está pensando em fazer algum tipo de parceria no início de 2024, né? Você é ariano, ariana. Essa carta favorece bastante. Ela fala das celebrações que são realizadas em grupo, de companhias que são favoráveis, sabe? De projetos com a companhia de outras pessoas sendo como favoráveis. Então após esse período de reflexão, de interiorização que o Arquétipo da Lua pede, é o momento então de avaliar quais são as parcerias que você pode levar adiante que vão favorecer 2024. Essas parcerias podem ser no campo do relacionamento, no campo do trabalho, no campo das amizades, né? Prevalece a energia daquelas companhias que fazem com que você tenha esse sentimento de celebração, esse sentimento de agradecimento pela vida, ok? Vamos então para a próxima etapa, dando uma olhadinha em como estão algumas áreas da vida, as principais áreas da vida aí que o pessoal sempre fica curioso para saber, né? Então vamos lá. Como estão as principais áreas da vida para o signo de áreas? Vamos ver se estão ativas as potencialidades ou se estão ativos os desafios. Vamos lá. O que vai sair aqui? Aqui nós temos a carta da Estrela, aqui nós temos a carta do Imperador, aqui nós temos a carta do Pagem de Ouros, e aqui nós temos a carta do Seis de Ouros. Bom, lembrando que como essa leitura é coletiva, então nem sempre ela ressoa com todos, tudo bem? Então vamos lá. No campo do amor, então, nós temos a carta da Estrela no lado luz, no seu lado da potencialidade. O que isso quer dizer? Nessa primeira semana, estão favoráveis realmente os relacionamentos no campo amoroso, especialmente porque a Estrela sai logo após a Lua, né? Que são duas cartas que falam sobre relacionamento. Então aproveite, porque é um momento para que a pessoa resgate aí a sua esperança, se houve uma perda dessa esperança, né? De repente se houve algum tipo de problema no relacionamento, a carta da Estrela fala que é o momento de deixar isso para trás, sabe? De abrir caminho para que o novo chegue, para que o brilho pessoal seja restaurado para os relacionamentos, né? A carta da Estrela no lado luz, ela fala disso, né? Da expectativa positiva, da certeza de que a Estrela sempre estará lá brilhando, né? Então, que a esperança precisa ser renovada. Se já existe um relacionamento, fala desse novo olhar sobre as relações, né? Esse olhar mais carinhoso, mais amoroso, mais acolhedor, né? Um período de bastante aproximação entre as pessoas, né? Para quem é do signo de Ares. Então, bastante favorecido nesse sentido. No campo das finanças, nós temos a carta do Imperador no lado sombra. E o que isso quer dizer, né? O Imperador geralmente é uma carta que fala sobre prosperidade, sobre sucesso, né? Ser bem-sucedido nos seus projetos. Mas como aqui está aparecendo com o lado sombra, a carta do Imperador fala, talvez, de um excesso de rigidez, de um excesso de autocobrança, sabe? Aquela pessoa que não consegue relaxar, não consegue descansar, nem mesmo sendo aí início do ano, a pessoa que já quer tudo certinho, tudo organizado, já quer prever o que vai acontecer, né? E com isso, a pessoa acaba, além de muito cansada, a pessoa pode acabar desenvolvendo uma certa rigidez, sabe? Aquela pessoa que fica muito endurecida no campo das finanças. E com isso, pode acabar tendo perdas financeiras, porque o fluxo do dinheiro, ele depende da leveza na nossa energia, né? De estar fazendo o que precisa ser feito, sim, com ordem, com disciplina, mas também com prazer, com alegria. E aqui, o Imperador, no lado da sombra, fala justamente da perda da alegria naquilo que nós colocamos na nossa energia, tá? Então, é preciso, realmente, essa pausa sugerida pela Lua para se restaurar internamente, para se reequilibrar internamente, e a partir desse reequilíbrio interior, poder definir as suas metas, os seus objetivos, dentro do campo das finanças e fazer movimentos em direção a isso de uma forma mais equilibrada, certo? Bom, no campo do trabalho, nós temos o Pagem de Ouros também no lado sombra. O que isso quer dizer, né? Quando nós falamos aqui no trabalho, o Pagem de Ouros, ele fala muito sobre o plantar e colher, né? O que será que eu quero colher para 2024? 2024 tem como o arquétipo regente coletivo, o arquétipo da justiça, que fala sobre o plantar e colher, né? O que eu faço tem um impacto, tem um resultado. E o Pagem de Ouros fala muito sobre isso também, né? Então, essa carta na sombra pode falar de objetivos que não estão sendo bem definidos no campo do trabalho, sabe? Quando a pessoa não sabe muito bem onde colocar a sua energia e acaba desperdiçando a sua energia, que conversa muito bem com a carta do Dez de Paus que apareceu na etapa anterior. Então, é o momento de sentar e avaliar o que espera para o trabalho em 2024 e desenvolver uma mentalidade de abundância. Porque o Pagem de Ouros também fala sobre pensamentos de escassez, de falta. Então, agora é o momento de se movimentar positivamente no sentido de começar a realizar as ações congruentes com aquilo que deseja conquistar no campo do trabalho. Se é alguém que está procurando emprego, primeiro é preciso que você tenha claro o que você quer do emprego. O que você almeja disso? E ter essa confiança de que a sua busca vai levar aquilo que você está buscando. Agora, se você não sabe muito bem o que esperar do trabalho, você acaba não encontrando oportunidades ou elas não vêm de encontro aquilo que você realmente precisa. E um conselho extra aqui da espiritualidade vem na carta dos Seis de Ouros. Os Seis de Ouros também falam sobre trocas equilibradas. Aqui está no lado luz, ou seja, ajustando essas questões de alinhar os seus objetivos, se dar um tempo para olhar para dentro, para avaliar aquilo que precisa ser colocado como objetivo e aquilo que precisa ser retirado da própria vida, a partir dessas ações é possível que a pessoa então tenha clareza do que é encontrar um equilíbrio na vida. O que eu preciso dar para receber em equilíbrio do universo? Se eu não estou tendo uma colheita positiva, ou seja, se eu não estou recebendo aquilo que eu gostaria, o que eu estou plantando? Isso pode ser tanto em termos de ações, aquilo que você está fazendo, realizando materialmente, como pode também dizer respeito às crenças que nós carregamos e nem percebemos. Certo? E para finalizar, então, a nossa leitura, vamos para o conselho final de um animal de poder. Vamos lá? Qual é o animal de poder para a primeira semana para o signo de Ares? Não se esqueça que se você printar essa leitura, pode me marcar lá no Instagram, arroba desperta luz, eu terei o maior prazer em repostar você. Vamos lá, então. Caíram muitas cartas, não vou aceitar. Uma carta somente de conselho final para quem é do signo de Ares, um animal de poder. Vamos ver aqui o que sai. Nós temos a gaivota como animal de poder para a semana do signo de Ares. Vamos lá. Atua com a energia da liberdade. Gaivotas voam em bandos, definem com criatividade o espaço. É hora de olhar para situações com novas perspectivas. Isso, inclusive, saiu, né, no jogo. Mudanças criativas acima de laços emocionais. Sair da zona de conforto. E a afirmação, então, para essa semana. Eu sou destemida e livre. Sou a consciência do propósito. Redefino e reestabeleço a ordem na minha vida. Eu sou a alternativa criativa para encontrar novos recursos no aqui e agora. Se você assistiu essa leitura até aqui, comenta para mim aqui abaixo Eu sou destemida e livre. Ou eu sou destemido e livre. Ou eu sou destemida e livre. Como for melhor para você, comenta aqui que eu vou adorar saber que você ficou comigo até agora. E é isso. Se você gostou, não deixe de curtir, comentar e eu vejo vocês, então, na próxima semana. Até mais!